O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre a mobilização organizada pela Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas, contra a reforma da Previdência e pela valorização dessas carreiras. Magistrados, procuradores e promotores se reuniram em Brasília e entregaram um documento ao presidente do Supremo Tribunal Federal. 18 mil magistrados e membros do Ministério Público assinaram o documento com pontos contrários ao projeto de lei de abuso de autoridade, ao texto que criminaliza a violação das prerrogativas dos advogados e a proposta da reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados. Acompanhe o Justiça para Todos está no ar. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, Frentas, reuniu em Brasília magistrados, promotores e procuradores para discutirem os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que ameaçam a independência dessas carreiras. Eles trataram ainda do ato de mobilização ocorrido também na capital do país, organizado para alertar a população dos prejuízos da reforma da Previdência. Caso ela seja aprovada, acompanhe. Presidentes das principais associações nacionais da magistratura e do Ministério Público do país se reuniram em Brasília para discutirem os projetos de lei que ameaçam a independência do Poder Judiciário e para falarem sobre pontos da reforma da Previdência, que segundo eles não está pronta para ser votada no Congresso Nacional. Eles também trataram do ato de mobilização realizado na capital do país, contrário à reforma e a favor da independência do Poder Judiciário e que resultou em um documento entregue ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados. O ano passado nós tivemos uma grande ameaça de se concretizar a aprovação da criminalização das prerrogativas dos advogados. Esse projeto de lei passou na Câmara do Senado Federal, mediante uma votação na Comissão de Constituição de Justiça do Senado. Nós conseguimos reunir assinaturas para recurso ao plenário, mas infelizmente as assinaturas caíram e a decisão da Comissão de Constituição e Justiça prevaleceu e o projeto foi enviado à Câmara dos Deputados e na Câmara dos Deputados foi aprovado com o mesmo texto na Comissão de Constituição e Justiça e estava em vias de ser enviado ao plenário da Câmara. Roberto Veloso falou sobre o que prevê o projeto de lei de criminalização da violação das prerrogativas dos advogados, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Porque está trazendo uma imunidade absoluta aos escritórios de advocacia, o que vai impedir a ação da polícia, do Ministério Público e da Justiça, mesmo que nesses escritórios esteja havendo a prática de crimes. Ele explicou de forma clara por que a aprovação desse projeto prejudicaria o Brasil. Se nós formos ver mesmo a prática do Supremo Tribunal Federal, há gabinetes de parlamentares que sofrem busca e apreensão, há gabinetes de juízes que sofrem busca e apreensão, há parlamentares que as suas comunicações telemáticas que são feitas por e-mail são interceptadas. E esse projeto de lei está trazendo uma imunidade, porque se o juiz determinar a busca e apreensão em um escritório de advocacia, o juiz estará cometendo crime. Roberto Veloso falou ainda sobre outro projeto de lei que pode cercear a atuação de juízes, promotores e procuradores, que é o que trata do abuso de autoridade. Nós entendemos que esse projeto é um projeto intimidatório da prática judicial e da prática do Ministério Público, que chega ao ponto de criminalizar o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Outra questão que motivou a realização do ato foi a reforma da Previdência. Há um dado importantíssimo que deve ser levado em consideração. Quando se fala que a reforma é para extinguir privilégios, nós queremos dizer que os membros da magistratura e os membros do Ministério Público que ingressaram após 2013 já estão no regime geral da Previdência Social, já contribuem apenas no teto da Previdência Social. Caso se aposentem, eles vão se aposentar pelo regime geral de Previdência Social com o teto da Previdência. Então, é um argumento que cai por terra diante dos fatos, diante da realidade. Em seguida, foi a vez do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho, falar. Ele disse que o documento levado ao Supremo Tribunal Federal e à Câmara dos Deputados contou com a assinatura de mais de 18 mil magistrados de todo o Brasil e que, segundo ele, isso demonstra uma manifestação inédita e muito forte de toda a magistratura e do Ministério Público. Essa situação difusa de vários projetos de lei atacando as magistraturas é que nós queremos chamar a atenção do país que isso não contribui em nada, muito pelo contrário, para a democracia e para o Estado de Direito. E reiterou que a reforma da Previdência não está pronta para ser votada. Os números que o governo apresenta, ele manipula. Então, é por toda essa situação que nós achamos que a reforma da Previdência não está pronta para ser votada e que tem que ser discutida com muito mais tranquilidade, sem esse clima de flaflu que foi colocado pelo governo. No próximo bloco, integrantes da Anamatra e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho participam de reunião da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público Frentas. E mais, entidade promoveu o encontro de magistrados, promotores e procuradores para discutir os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que ameaçam a independência dessas carreiras. Nós voltamos daqui a pouco. Presidentes das principais associações nacionais da magistratura e do Ministério Público do país se reuniram em Brasília para discutirem os projetos de lei que ameaçam a independência do Poder Judiciário. Integrantes da Anamatra e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho participaram da reunião. No encontro, também foram discutidos pontos da reforma da Previdência e o ato de mobilização realizado em Brasília contra a reforma em tramitação na Câmara dos Deputados. Veja só. O presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra, Guilherme Feliciano, durante o encontro realizado em Brasília, falou que o ato organizado por eles não envolve interesses corporativos e que a mobilização ocorreu em defesa dos interesses dos cidadãos. Não há democracia sem uma magistratura independente. E os predicamentos dessa independência não foram dados por nós, não foram dados por esta legislatura, são históricos e estão na própria Constituição de 88. Envolvem garantias constitucionais como a inamovibilidade, como a vitaliciedade, isso tem a ver com a reforma da Previdência, como a irredutibilidade de subsídios, como a independência técnica do magistrado. E o que nós temos percebido, e por isso essa mobilização, é que exatamente esses predicamentos estão hoje em cheque, especialmente em função de algumas propostas legislativas que tramitam pelo Congresso Nacional. Ele explicou os prejuízos que o projeto de lei de criminalização da violação das prerrogativas dos advogados trarão para a Justiça brasileira. A grande questão é que se cria, a partir de uma nova norma penal, que o Congresso Nacional está prestes a aprovar, um embaraço imenso do ponto de vista da própria atuação da magistratura e do Ministério Público. Guilherme Feliciano reiterou que caso esse projeto seja aprovado, causará conflitos, inclusive durante as audiências. O processo do trabalho move-se em torno da audiência, ele é basicamente oral. Ali, juízes e advogados se encontram. Você simplesmente insere um elemento novo que poderá ensejar imensos conflitos, confusões e, evidentemente, isso não interessa ao principal destinatário do serviço da Justiça, que é o cidadão, que é o jurisdicionado. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, Ana Cláudia Monteiro, agradeceu a presença e dedicação de magistrados e membros do Ministério Público durante a mobilização e também falou sobre a criminalização da violação das prerrogativas da advocacia. Como bem colocado, esse tipo de criminalização atinge diretamente a nossa relação, primeiro, com a advocacia, atinge diretamente o nosso dia a dia com os advogados e a realização do nosso trabalho. Também a questão do abuso de autoridade, que trata a prática dos atos mais rotineiros da magistratura e dos membros do Ministério Público como crimes, vem contra a nossa independência, a nossa autonomia como instituição. Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade que reúne mais de 14 mil juízes do país, falou que a maior preocupação é com o Estado Democrático de Direito, já que vários movimentos visam a enfraquecer o Judiciário Brasileiro. E nós percebemos movimentos coordenados, movimentos coordenados que tentam enfraquecer o poder judiciário brasileiro, movimentos coordenados que tentam enfraquecer a democracia nesse país. Vejam, senhores, o que aconteceu recentemente após o julgamento do ex-presidente, uma série de ataques e ofensas à magistratura brasileira, ofensas pessoais aos julgadores, acusações de conchavo, de conluio inaceitáveis e que a AMB repudia de maneira veemente. Isso significa o quê? Nós já vimos isso em outros países. Toda vez que o Judiciário cumpre seu papel e quanto mais ele se agiganta no fortalecimento das instituições, maiores ataques contra eles. O presidente da AMB disse que o exercício das prerrogativas das instituições de Estado não pode ser cerceado. Nós queremos deixar muito claro que a nossa preocupação, a preocupação das instituições é essa, que nós não podemos permitir que o Poder Judiciário, o Ministério Público e as polícias sofram as retaliações ou as ameaças que têm sofrido de diminuição, de enfraquecimento, de redução das suas atividades ou mesmo de criminalização da sua própria atividade, porque nós já vimos isso em outros países. Nós já vimos isso acontecer. E o Brasil está vivendo um momento ímpar da sua história. Tem condições de dar um salto de qualidade democrático. E é isso que nós estamos querendo e é isso que nós queremos fazer. O enfraquecimento das instituições democráticas é fatal. Nós temos que mudar e dar um salto de qualidade. De um momento é esse. Norma Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, iniciou sua participação no evento, ressaltando a importância do ato realizado em prol do fortalecimento da magistratura e do Ministério Público. Quando nós falamos que nós somos defensores da democracia, da república e do regime democrático, nós, a Constituição de 88, nos deu garantias. E uma dessas garantias, como todos já se referiram, é a independência funcional. É defender as nossas leis. É defender o regime democrático. Toda vez que o sistema de justiça, como falou o colega Jaime, atua veementemente contra poderosos, no combate à corrupção, leis vêm para nos atacar, para nos desrespeitar e tentar nos demonstrar e nos chamar de privilégios. Não há privilégios em combater a corrupção. Não há privilégios em batalhar por um país justo e igual para todos. É o que fazemos diariamente nas nossas comarcas. E finalizou destacando a importância da atuação de juízes, promotores e procuradores na busca pela democracia. O que existe na democracia é respeitar o sistema. Cabe recurso em qualquer decisão. Cabe reclamação contra mim, contra todos que estão aqui, nos nossos respectivos conselhos e nas nossas corrigidorias estaduais. Temos um sistema de garantias agora. Precisamos ter independência para atuar. Daqui a pouco, comunidade jurídica realiza ato de mobilização em Brasília contra projetos de lei em tramitação que ameaçam a independência de magistrados e membros do Ministério Público. E ainda o documento com assinatura de 18 mil magistrados e membros do Ministério Público que foi entregue a presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós voltamos em instantes. Com o objetivo de alertar a população, a comunidade jurídica e os parlamentares, para os riscos das propostas legislativas que visam ao enfraquecimento do poder judiciário, centenas de magistrados e membros do Ministério Público fizeram uma grande mobilização em Brasília, capital do país. Eles são contrários à reforma da Previdência, a PEC 287, e defendem a valorização e a independência dessas carreiras. É o que você confere agora na reportagem. A Frentas, frente associativa da magistratura e do Ministério Público, foi até a Procuradoria-Geral da República repudiar. Eles levaram a carta-manifesto à procuradora Raquel Dodd. Logo em seguida, uma comissão da Frentas foi até a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O grupo mostrou os perigos de se aprovar a reforma da Previdência, sem debater mais o assunto. Outra preocupação apresentada foi quanto aos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, que comprometem a atuação do Judiciário. Do lado de fora do Supremo, centenas de magistrados, procuradores e promotores de todo o país mostravam força, união e aguardavam ansiosos. O presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil e coordenador da Frentas, Roberto Veloso, saiu satisfeito do encontro. Foi uma maravilha. As pessoas, os magistrados, os membros do Ministério Público vieram para cá. Mais de 700 pessoas. Não houve incidente nenhum. Todos se manifestaram. Fomos recebidos pela Procuradora-Geral da República. Fomos recebidos pela Presidente do Supremo Tribunal Federal. Realizamos o nosso ato. Não houve nenhum problema. Portanto, eu agradeço a Deus por ter permitido que tudo tivesse acontecido tão bem. O documento entregue à ministra contou com 18 mil assinaturas. A carta não é uma carta que não é uma indagação, não é uma resposta. A carta é apenas a manifestação da magistratura e do Ministério Público, com mais de 18 mil assinaturas, levando uma preocupação com isso que nós estamos assistindo há mais de um ano, que culminou o ano passado com o andamento desses projetos que tem preocupado a magistratura, fundamentalmente isso, e com a reforma da Previdência. Somos atacados por isso, com leis, com projetos de abuso de autoridade, com projetos de violação de prerrogativas de advogado. São atos que ofendem a nossa carreira, como um todo, magistratura e Ministério Público. Depois do STF, a próxima parada é o Congresso Nacional. Os integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário vão a pé até a Câmara dos Deputados entregar o manifesto aos parlamentares. Na Câmara Federal, o auditório Nereu Ramos não foi suficiente para tanta gente. Os plenários 1 e 2 foram liberados para todos poderem acompanhar os pronunciamentos. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, fez questão de ler a carta entregue ao MPF e ao STF. Recordam que, apesar da plena vigência do preceito do artigo 37, inciso 10, que determina a revisão geral vencimental do funcionalismo público e do preceito do artigo 95, 53, que prevê a irredutibilidade dos subsídios, ambos da Constituição, magistratura e Ministério Público, que foram as únicas carreiras de Estado não contempladas recentemente com qualquer reajuste em seus subsídios. Parlamentares da base governista e da oposição não pouparam críticas ao texto apresentado pelo Executivo que trata das mudanças previdenciárias no Brasil. A CPI confirmou aquilo que nós íamos falando há décadas. Há décadas. A Previdência Pública no Brasil é subravitária e pode ser exemplo para o mundo. Eu vou dar um exemplo que vocês conhecem bem. Só apropriação em débita. Aquela falcatrua de desconta do trabalhador e não repassa para a Previdência. Nós mostramos que, em média, cada quatro anos, 125 bilhões desaparecem. 125 bilhões, ainda mais na proporção daquilo que eles falam que vão assegurar para a Previdência se fizerem a reforma. E é através do diálogo e da conversa que a gente tem que convencer as pessoas. Através de demonstrar que a gente está aqui para defender os direitos das pessoas. Está aqui, sobretudo, para dizer que direito adquirido tem que ser respeitado. Eu não desconsidero a importância de, em algum momento, a gente discutir a Previdência. Mas o texto colocado é igual um projeto de automóvel que nasce errado. Ele nasceu totalmente errado. Com o ato público, a magistratura e o Ministério Público não escondem indignação aos projetos em tramitação sobre a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados e abuso de autoridade. Não queremos qualquer tipo de privilégio. O que nós não aceitamos é qualquer tipo de discriminação. E muito menos uma discriminação como a que foi escolhida pelo governo. Somos todos nós, entre 600 e 700 membros da magistratura e do Ministério Público, que vieram aqui, à capital da República, ao Supremo Tribunal Federal e ao Parlamento, dizer das mazelas que nos afligem, dizer dos problemas que enfrentamos e dizer, inclusive, das soluções que nós conseguimos enxergar. Queria fazer aqui também um reconhecimento. Um reconhecimento da importância que é a presença de vocês aqui hoje. Por quê? Porque traz para nós, que estamos na linha de frente, a certeza de que estamos no caminho certo. A certeza de que estamos realizando o bom combate. Essas pessoas que estão no domínio dessa nação há tantos anos não se conformam de ter que submeter os seus atos, muitas vezes perversos, desonestos, ao crivo do Ministério Público e à decisão de um juiz independente. Esse é o nosso privilégio. O privilégio da nossa independência. Essa foi a forma de expressar a opinião, de pedir mais debate, de dizer que é preciso calma para tratar da reforma que pode mexer drasticamente com a vida do trabalhador. O ato público também foi feito por um motivo muito importante, o de garantir a independência do judiciário para que possam trabalhar em prol da sociedade. Nós mostramos para a cúpula do judiciário e também do legislativo e do executivo que é preciso se olhar para a situação da magistratura e do Ministério Público. Não é possível que se deixe enfraquecer nem o judiciário, nem o Ministério Público. Não é possível que nós deixemos que a crise que está instalada nos outros poderes chegue também no judiciário. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa arroba ajufi.org.br Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Ajufi ou no canal da associação no endereço youtube.com barra tvajufi. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto